Fala pessoal tudo certinho com vocês? Janildo do canal BotBike e hoje eu vou tentar responder aqui a pergunta de um inscrito, uma pessoa que também é meu amigo José Batista e ele fez a seguinte pergunta, vale a pena importar componentes e peças de ciclismo de modo geral? Então de acordo com compras que eu fiz recentemente eu vou poder aqui emitir uma opinião, dar aqui pra vocês minha opinião, então sustenta aí rapidinho que a gente já volta e eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. Infelizmente no mundo inteiro, especificamente aqui no Brasil, o ciclismo de maneira geral já é um esporte que por si só é bem caro, muitas vezes a gente procura algumas alternativas de poder estar economizando e comprando bons equipamentos e dentro dessas possibilidades está a opção de poder importar e de poder estar comprando fora. Existem várias lojas e sites que enviam para o Brasil produtos genuínos, genuínos, produtos de qualidade, originais então. E eu digo de forma categórica que vale sim a pena importar desde que você leve alguns fatores e aspectos em consideração. No meu caso eu procuro sempre analisar três fatores que são muito importantes na hora de decidir uma compra, o primeiro fator que eu levo em consideração é se esse produto ele tem que estar 50% mais barato que aqui no Brasil, porque existem algumas variáveis entre elas o imposto aplicado pela Receita Federal de 60%, essa taxação é realizada a todos os produtos a remessas internacionais que ultrapassam o valor de 50 dólares de pessoa física para pessoa física, produtos inferiores a 50 dólares de pessoa física para pessoa física não se taxa, não é taxado. Então enfim, são essas as primeiras considerações, eu levo esse primeiro fator como um dos principais. O segundo fator é analisar propriamente a questão da taxação pela Receita Federal, saber quais são os produtos que têm mais riscos de serem taxados ou menos riscos de serem taxados, geralmente eu levo em conta o tamanho do objeto, se esse objeto ele possui dimensões grandes ou também se esse item é muito pesado, isso naturalmente quando passa no raio-x da Receita Federal, na grande maioria das vezes ele é separado para análise consequentemente taxado, então eu evito comprar objetos grandes, muitas vezes quando eu quero comprar um objeto grande tendo a possibilidade de dividir em dois ou três pacotes, eu faço isso porque isso diminui o risco de poder estar sendo taxado e assim, sempre analisando que essa taxação pode ocorrer para toda compra que você fizer, que ultrapasse esse valor de 50 dólares de pessoa física custo para pessoa física, então esse é um mais um fator que eu levo em consideração e o terceiro fator é observar em relação à plataforma de compra, aos sites, aos vendedores, se esses são bem recomendados, se existem opiniões favoráveis de outras pessoas que já compraram a reputação desse site, a reputação desse vendedor, então é muito importante para que você receba o equipamento ou a peça e não tenha nenhum tipo de surpresa, que realmente aquele produto venha e supere ou esteja dentro das suas expectativas, até hoje tudo que eu comprei, seja no Ebay ou até no Aliexpress de vendedores que são bem indicados, na maioria das vezes nunca tive problema com a questão da qualidade do produto, originalidade do produto, são observações que eu sempre faço para não ter nenhum tipo de problema e poder ter um excelente produto com um excelente custo benefício, então são essas observações que eu sempre faço, são aspectos e fatores que qualquer um pode fazer, analisar o processo de compra, inclusive você aí e uma dica bônus que eu dou para evitar eu diminuir os riscos de taxação é que você compre por aquele método de envio mais barato, aquele mesmo mais barato que com certeza você vai ter uma menor chance de ser taxado, a sua encomenda vai ter uma menor chance de ser taxada porque nesses métodos o volume de encomenda são bem maiores, então consequentemente a possibilidade de passar a partida pela receita também é grande, geralmente eu me apoio muito nessa questão, geralmente os produtos que eu compro, eu compro pelo método de envio mais barato, claro que também tem envios expressos vão chegar mais rápido vão, mas aí a certeza que você vai ser 100% sua encomenda vai ser taxada, então eu prefiro muitas vezes esperar um pouquinho mais e não ter o produto taxado do que ter um produto rápido em minhas mãos e ser taxado. Lembrando pessoal também aí que a ênfase maior da Receita Federal é em cima de produtos eletrônicos como celulares, muitas vezes roupas de ciclismo, sapatilha, pequenos objetos, pastilhas de freio, freio hidráulico, então são peças e equipamentos que eu já comprei com excelente qualidade originais que chegaram dentro da maior e perfeita normalidade possível, chegou tudo certinho, então eu indico muito se você tiver a oportunidade de comprar um item que vale a pena, que tenha um excelente custo-benefício compre, muitas vezes chega a ser gritante a diferença é em torno de 80, 90, 100% menor do que aqui no Brasil então existem essas possibilidades e você pode fazer uso delas a qualquer momento, eu utilizo alguns fatores e algumas dicas para poder comprar e acredito que isso vai ajudar você também. E se ajudou, eu espero que você tenha gostado, se inscreve aí no canal, se você curtiu também não esquece de ativar as notificações para receber aí novas mensagens de vídeos novos e eu espero estar aqui em breve com mais vídeo e com mais conteúdo aqui para você.